Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno do canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos. Lá vamos nós. 365 dias, o filme de 2020 causou na internet. Muita gente acusou de ser sexista, machista. Como é que pode uma mulher ser sequestrada por conta de um mero capricho de um mafioso que quer tê-la como posse, como um objeto sexual? E também o filme não ofereceu nada de relevante. É só cenas de sexo e atores mandando muito mal. Eu ainda acho melhorzinho que 50 atores de cinza, desculpem. Só que como ele fez muito sucesso negativo e algumas pessoas gostaram, a Netflix, claro, vai embarcar nessa. E aí estreou o segundo filme. Seria uma trilogia baseada num livro. Então ela chegou. E aí, é melhor? Tem algo a acrescentar? Após a vida eu conto. Não sai daí. 365 dias, hoje. É, não tinha um título melhor não. A direção é da Bárbara Bialoas e do Tomás Manders. Duas pessoas para dirigirem isso. O Manders também co-roteiriza. Olha, esteticamente eu acho que o filme é bonito. Tem muitas tomadas da cidade onde eles estão, ali pela Sicília. Gosta daquelas montanhas, do clima. Funciona. Tem um luxo ali. É um pornozão mesmo de luxo. Detalhes em objetos. Fotografia colorida. Usa bastante a luz do sol. Panos, sequência, assim, das personagens caminhando pela praia. O problema maior nesse filme é que ele não acrescenta nada. Não tem nada aqui que você possa dizer. Uau, como que a trama evoluiu? Os personagens cresceram? Como que a trama ganhou novos contornos? Não. As decisões criativas aqui são muito questionáveis. Não oferecem algo para você lembrar e que torne melhor do que o primeiro filme. Ele parece que não sabe para onde vai. Se aposta num romance erótico. Depois vai para uma coisa mais mafiosa. Tenta flertar com a ação e um pouco de drama. E também ele sofre daquele problema. Esse filme é só uma ponte para um terceiro filme que talvez seja um desfecho épico. É épico. Na trama, Laura e Máximo finalmente se casam. Acontece que um mal-entendido conjugal leva a moça a cair nos braços de Marcelo Nacho. que é filho de um rival da família do Máximo. Será que Laura conseguirá controlar seus impulsos sexuais? E Máximo, será que vai fazer de tudo para provar que ele não é quem ela pensa? E será que Laura terá sentimentos pelo novo raptor, já que ela foi por espontânea vontade ao encontro dele? Como adiantei, o roteiro é uma grande balela. Não tem nada de novo. Os personagens não evoluem. Eu gostei mais da interação da Laura e do Máximo. Estão mais com química. E também eu não entendi por que o filme não começa exatamente onde o primeiro terminou. Onde a Laura supostamente teria sido sequestrada. Já vai direto para o casamento. O primeiro ato é sexo. Uma cena com diálogos horríveis. Sexo com uma música pop e toda romântica, sensual. Depois outra cena. Eu destaco uma aí jogando golfe. Eu pensei que a bola ia entrar lá. O relacionamento dos dois também é estranho. As motivações da Laura aqui também são estranhas. Uma hora ela fala que não é objeto dele. Mas depois ela age como se fosse. E ela usufrui da riqueza do cara. Eu não entendi. Ele oferece também uma empresa para ela trabalhar. Mas ela nunca trabalha. Eles brigam bastante. Eu achei estranho. Então é um relacionamento muito complicado. Deve gerar nova polêmica aí. As cenas de sexo eu achei ok. Nada demais. Peito, bunda, corpos bonitos, esculturais, juntos. Juntos. Brinquedos eróticos. Aquela troca de olhar. Como eu falei, a química funciona. As cores também mudam bastante. Dependendo do estado de espírito de cada personagem. Há muitas cenas em festas. E também mostrando glamour. A riqueza. E o poder do cara. A riqueza dele. Tudo o que ele faz. E lá para o terceiro ato, ele vai para um caminho de Marte Scorsese. De máfia. Com uma reuniãozinha que, pelo amor de Deus. Os diálogos são péssimos. Um pior do que o outro. Tem dois personagens que falam umas abobrinhas. E tem umas cenas de sexo com eles que, meu Deus do céu, muito vergonhosas. Não há um plot super revelador. O que temos aqui é um estilo Maria do Bairro e a usurpadora. Patético. Horrível. Mas vamos combinar. Não dá para esperar muito desse tipo de produção. Temos também Triângulos Amorosos. Uma tentativa ali que eu achei bem forçada. Esse inátil, ele é mal encaixado. Esse tal plot que eu comentei. Que, nossa, não é bem estabelecido. Nada que tem sentido. Ele também é mal executado. E de forma abrupta acaba. Eu pensei que fossem deixar isso para o terceiro filme. Mas não. O final também é do nada. E sempre quem paga o pato é a Laura. Esse tom de máfia, como eu falei, patético. Você não sente temor nenhum pelos personagens principais. A ameaça é tosca. A Ana Maria Secuca, acho que é assim. Coitada. Ela é péssima atriz. Ela manda bem nas cenas de sexo. Ela se entrega bastante. Só que não dá. Fica difícil entender o que ela quer da vida. As motivações. Até se realmente ela ama esse cara. Assim, algumas coisas ela questiona. Não procura saber o que houve. Assim, eu cheguei a pensar que ela não conseguiria fazer tal coisa no terceiro ato. Sério. E tudo acontece com ela de ruim. O Michele Maroni está horrível. Péssimo. E quando tem o tal plot, é uma atuação vergonhosa atrás da outra. Não tem evolução. O personagem não aprende nada. Não tem aqui uma mensagem sobre algo. Sobre o amor e sobre o sexo. Nem mesmo a questão da morte do pai dele, que é tocada aqui o assunto, tem relevância. A questão da memória e da realidade e também da descendência da máfia é patético. A adição do elenco. O Simone Suzina. Ele também é péssimo. Os diálogos dele são péssimos. O estabelecimento dele é horrível. Muita forçação de barra. A química dele com a Laura é péssima também. Uma forçação atrás da outra. E uns papinhos de cantada ridículos. Horrível. Muito ruim. Em resumo. 365 dias hoje. Não oferece nada de novo. Não espere aqui cenas muito cabulosas de ação. Eu vi alguns comentários na internet de pessoas achando que seria focado mais na máfia italiana. Esquece. Não tem violência. Não tem algo cabuloso. Eu acredito até que vai levantar mais polêmica algumas atitudes finais dos personagens. Não espere nada inovador. A trilha sonora até que é boa, combinando com as cenas mais quentes. Elas até que são legais. Você vê a entrega dos atores. Há paisagens bonitas, mas as atuações são ruins. O roteiro é ruim. A direção também peca na montagem. Há muitas coisas truncadas de que parecem não seguir uma linha linear da narrativa. Pode ser que muita gente goste. Que se você gostou do primeiro filme, você pode gostar desse. A terceira parte já foi gravada simultaneamente com essa. Vamos aguardar aí. Talvez a Netflix lance ainda esse ano. Ou só no ano que vem. Mas comenta aí o que você achou então de 365 dias hoje. Qual a sua opinião hoje sobre esse filme? E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Gostou? Não gostou? E por quê? Aproveita para dar uma curtida aí. Vou deixar minhas redes sociais bem aqui embaixo. Mais dois vídeos aqui. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Nos veremos 365 dias aí pela frente. Tomara. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.